Eu vou clamando o teu nome Poderoso Deus Eu vou clamando o teu nome Vou adorando o teu nome Vou exaltando o teu nome Poderoso Deus Eu vou clamando o teu nome Vou adorando o teu nome Vou exaltando o teu nome Poderoso Deus No mundo andei, perdido e sozinho Mas eu encontrei o meu Salvador Morreu numa cruz, só pra me salvar E quando eu viver, vou te adorar Eu vou clamando teu nome, vou adorando teu nome Vou exaltando teu nome, poderoso Deus Eu vou clamando teu nome, vou adorando teu nome Vou exaltando teu nome, poderoso Deus Poderoso Deus No mundo andei, dominado já fui Sei que não foi fácil, para estar hoje aqui Quero agradecer ao meu Jesus Cristo Se não fosse ele, não eu estaria aqui Eu vou clamando teu nome, vou adorando teu nome Vou exaltando teu nome, poderoso Deus Eu vou clamando teu nome, vou adorando teu nome Vou exaltando teu nome, poderoso Deus Eu vou clamando teu nome, poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Eu vou clamando teu nome, poderoso Deus Eu vou clamando teu nome, vou adorando teu nome Eu vou adorando teu nome, poderoso Deus Eu vou clamando teu nome, poderoso Deus Eu vou clamando teu nome, poderoso Deus Eu vou clamando teu nome, poderoso Deus No mundo andei, perdido e sozinho Mas eu encontrei o meu Salvador Morreu numa cruz Só pra me salvar Eu vou clamando teu nome